Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Olha só o que vamos fazer hoje, um tampo de mesa com efeito madeira e resina epóxi, fica linda, eu fiz essa mesinha aqui para minha varanda e olha só que charme, todo mundo que chega pensa que ou é de vidro ou que a mesa está molhada. Para fazer o efeito madeira eu vou usar o concrete stain café e o concrete stain casca de árvore, ele nada mais é do que um verniz pigmentado para você fazer vários efeitos em várias superfícies, tá gente? Fica muito lindo, já fica com brilho porque fica invernizado, então vai ficar muito lindo o resultado. Eu peguei esse tampo que eu tenho aqui em casa, fiz vários contornos nele para que eu possa ver como eu vou fazer aí o meu efeito madeira, você não precisa fazer isso gente, eu fiz para poder ficar mais fácil para mim, tá? Então eu vou usar o concrete stain café e o casca de árvore, olha esse mais escuro é o casca de árvore, tá? E o mais clarinho café, muito lindo para você usar em todas as madeiras que você quiser e também para você fazer efeitos nas suas paredes, olha só que lindo, tem várias outras cores, bronze, grafite, cinza, no decorrer dos vídeos eu vou mostrando para você. Peguei o casca de árvore, olha só, e vou fazendo aí o efeito madeira justamente nesses contornos que eu fiz na minha madeira. Como eu disse para você pessoal, esse aqui é um verniz pigmentado, então vai ficar uma cor muito bonita, brilhante, não precisa passar mais nada por cima, mas como eu vou passar uma resina e a resina e o verniz não se dão muito bem, o que é que eu tenho que fazer? Depois que secar eu vou dar uma leve lixada para que tenha uma aderência e assim quando eu colocar resina, dê tudo certo. Vou passar o concreto que tem aí em toda essa madeira, tá? Nessa cor casca de árvore e depois eu volto para mostrar para vocês. Agora já secou totalmente, então eu vou usar agora o café para fazer o resto do efeito aí nesse tampo. Esse meu tampo, gente, eu tinha pintado ele antes com uma tinta de parede, tá? Mas você pode usar na cor da madeira mesmo, é só você passar aí o concreto-estém para você fazer os efeitos que você desejar, tá bom? E você pode usar uma esponjinha ou uma bucha para você fazer seus efeitos. Um pincel também você consegue, só não é bom você fazer com rolinho. E vou passar aí, olha que cor linda esse café, tem cores lindas do concreto-estém, gente. Para você fazer seus efeitos, ele rende muito e fica uma cor com brilho incrível, maravilhosa e que você vai gostar bastante. Vou fazer isso em toda essa madeira e já volto para mostrar para vocês. Os efeitos você faz de acordo com o seu gosto, tá bom? Para você comprar o concreto-estém, que é esse que eu estou usando, ou a resina epóxico que eu vou usar daqui a pouco, você visita o site, escuta o véio, o e-commerce da Dryleves e compra seus produtos. Usa meu cupom de descontos, Márcia Cris 5, recebe na tua casa um super desconto por toda a segurança pelos correios, tá? Passei em todo o meu tampo, vou deixar secar e vou dar uma lixada leve em toda essa madeira, tá? E já volto com ela lixada para mostrar para vocês. Já lixei, vejo que permaneceu a mesma cor linda e ainda com brilho, mas eu dei uma lixada para tirar um pouco o verniz. E agora vamos usar o Elastimente Porcelanato Líquido Cristal da Dryleves. Se você pigmentar, vira um porcelanato líquido. Se você usar transparente, vai ser uma resina epóxi, tá? O componente A, você usa dois copinhos. E o componente B, que é o que vai fazer com que essa resina endureça, você usa só um, tá? O A, a resina, o 2, o endurecedor. Mistura bem durante cinco minutos. Não deixa mais que isso e já derrama em cima da superfície que você quer que fique parecendo vidro. Mistura bastante, tá, pessoal? Durante cinco minutinhos. Vou passar uma fita em volta de todo esse tampo que a gente já lixou, né? Depois que a gente passou o concrete style. E agora vamos derramar a nossa resina epóxi em cima. Não se preocupem com essas bolinhas, porque depois a gente retira tudo com o secador. Como ela é pouca, eu não vou fazer uma camada muito grossa, então eu vou espalhar com pincel. Mas se você for fazer em uma mesa maior e for colocar uma espessura mais grossa, tá? Que queira que fique uma espessura mais grossa de resina, aí você espalha com uma espátula, tá bom? Ou com um rodinho, aqueles rodinhos de pia. E depois não se preocupe, porque ela se auto-nivela. Vai ficar tudo igualzinho, por isso você tem que fazer em uma superfície bem retinha. Agora com o secador é só você retirando todas as bolhas. Não fica uma, gente. Retira todas as bolhas, coloca pra secar. Seis horas depois já dá pra você tocar. Agora pra ficar seca mesmo, só depois de seis dias. Aí você pode colocar peças quentes ou frias em cima, que não tem problema nenhum. Seis horas depois já secou totalmente. Olha só, gente. Ao toque, né? Mas pra colocar alguma coisa quente aí em cima, só depois de seis dias, tá? Mas já tá seca, você pode colocar o que você quiser aí em cima, que seja leve. Agora depois de seis dias, você pode colocar panela fria, quente, não tem problema nenhum. Eu usei o pé dessa minha mesinha de plástico pra colocar aí o meu tampo. Ficou muito linda. Eu coloquei aqui na minha varanda e eu gostei muito do resultado. Se você gostou, me diz nos comentários o que você quer mais com resina, com porcelanato, com tinta, enfim, o que você desejar. Quem gostou, deixa o comentário, compartilha e dá like no vídeo. Tchau, meus amores! 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 Obrigado.